Música Na prática são trabalhadores, como qualquer outro trabalhador. Pra mim chegou muito tarde, mas realmente quem está começando agora vai ter o direito que qualquer um trabalhador tem, que a gente não tinha. Música A gente estava muito preocupado, São Paulo não é o que a gente esperava, assim, pra criar um bebezinho. Ó, vou contar pra vocês, tá tão bom que tá dando vontade de cantar uma música do Djavan, sabe? O amor é um grande lago, passou por uma aventura. Música Boa noite. O Senado aprovou na semana passada projeto que amplia o direito dos empregados domésticos em todo o país. O texto inclui todos os tipos de empregados, como babás, caseiros, motoristas e pessoas que cuidam de idosos. Entre os novos direitos estão garantidos a jornada máxima de trabalho de 8 horas diárias em 44 semanais e a hora extra remunerada em 50%. Ainda dependem de regulamentação a proteção contra demissão sem justa causa, o seguro desemprego e o direito a creche para filhos de até 5 anos. O TV Folha foi ouvir o que patrões, empregados e especialistas pensam sobre o assunto. Música Já se dá. Vem cá. Oi. Tá sabendo da história da PEC das empregadas? Ah, sim. O que você tá achando? Vai melhorar a sua vida? Vai ficar igual? O que você acha? Música Trabalhei na casa, no casal, 30 e pouco anos da minha vida. E eu ficava de 8 horas a hora que eu entrava e ia até 10 horas da noite. Ia servir o jantar 9 horas, 10 horas, eu acabava de amar a cozinha aqui e ia dormir. Aqui, o bairro de Moema, em São Paulo, é um dos bairros que reúne uma das maiores concentrações de empregadas domésticas por metro quadrado, né? Assim, junto com outros bairros de classe média de São Paulo, como Quixenópolis ou Pinheiros, né? Ela tá lá vendo a novela, que não sei o que, o casal, o pessoal jantou e tal. Aí, depois da novela, ela vem e arruma a cozinha. Vai ter que contar essa hora que ela arrumou a cozinha, né? Era isso, é o que eu acho. Como é que vai ser feita essa dinâmica? Na prática, são trabalhadores, como qualquer outro trabalhador, cujo padrão civilizatório na nossa sociedade já garantiu um conjunto de direitos e um conjunto de responsabilidades por quem contrata. Infelizmente, 88 não deu a esses trabalhadores esse direito. Estamos fazendo com um atraso. Apesar de termos feito, no século XIX, a libertação dos escravos, nós não o concluímos. Porque esses trabalhadores negros vieram para o mercado de trabalho, como qualquer outro trabalhador, e não tinham um direito básico. Pra mim, chegou muito tarde, mas, realmente, quem ficou começando agora, vai ter o direito que qualquer um trabalhador tem, que a gente não tinha. Vocês estão há quanto tempo juntas? Dezoito anos. Dezoito anos? Foi suave esse tempo todo? Foi. Já é um mercado muito informal. A família, considerando que aquela trabalhadora, faz parte quase que do mobiliário daquela casa. Então, se aqui em São Paulo, a empregada doméstica, ela já tem os seus ganhos, mais ou menos, praticamente já adquiridos, no Norte e Nordeste não é assim. É quase escravo. Porque eu conheci pessoas que mantêm a empregada trabalhando dia e noite. Então, nós estamos fazendo uma etapa fundamental de justiça. Não, a senhora não exige, mas a maioria dos patrões exige. Exige o quê? Exige que trabalhe, que dê janta, entendeu? Tem muitos empregados aí que trabalham, chega segunda e sai sexta, ou sábado. Ainda nós temos essa cultura no nosso meio e uma parte da sociedade acha que pagar esses direitos é, na verdade, um dispêndio que aquele serviço não mereceria. Eu não tenho nada contra, porque, na verdade, praticamente tudo que foi estabelecido, eu já fazia. Mas você acha que essa legislação te ajuda no contexto desse acerto, ou ela mais confunde do que ajuda? Para mim, não, porque eu já tive empresa. Então, eu saberia fazer isso aí. Mas eu tenho conversado com pessoas, cultas, que não sei o quê, que está todo mundo baratinado. Acho que as famílias precisarão ter mais suporte, mais orientação para aprender a fazer esse tipo de contratação. Ontem, minha nora veio aqui e falou que como é que vai fazer, como é que vão fazer o cálculo da hora que vai sair, a hora que vai assinar o ponto. Diante das necessidades, você faz, aprende e depois vê que é perfeitamente possível realizar. É importante que o Estado facilite a vida do cidadão, ou seja, simplifique a forma de fazer o recolhimento. Você quer alguma coisa nova de mim com essa PEC? Não, não. De novo, é o fundo de garantia, FGTS, essas coisas todas. Mas você trabalha uma vez por semana? Não, eu não. Eu não tenho esse direito, nem vou exigir. Mas a pessoa que trabalha de segunda a sexta, eu acho que sim. É normal, oito horas, é para trabalhar oito horas? Oito horas. Esse trabalho da trabalhadora mensalista, dedicada a uma única família, tende a diminuir. E esse trabalho passa a ser um trabalho diário, muitas vezes horista, pessoas que fazem esse tipo de trabalho e recebem por hora. O FolhaCóptero desta semana vai mostrar a dinâmica do emprego formal no país, de acordo com dados do Ministério do Trabalho. Os pontos azuis são as 50 cidades com maior saldo de empregos em 2012. Os vermelhos são cidades que tiveram os piores saldos negativos. Ou seja, que mais diminuíram o total de vagas disponíveis na comparação com 2011. O sul do país teve um bom desempenho, com Porto Alegre e Curitiba entre as dez maiores geradoras de emprego. Mas também está no sul a cidade com o pior saldo de vagas do país. Araucária, na região metropolitana de Curitiba, terminou 2012 com 7.600 postos de trabalho a menos do que no ano anterior. O Sudeste continua sendo um grande polo gerador de empregos, principalmente no entorno das capitais São Paulo, Rio e Belo Horizonte, as três cidades que mais geraram empregos no país. Em São Paulo, o saldo foi de quase 119 mil vagas em 2012. No entorno da capital, porém, muitas cidades estão com saldo negativo, como Cubatão, Mauá e Diadema. O Rio de Janeiro tem conseguido conciliar geração de emprego na capital e na região metropolitana. Niterói e Duto de Caxias, por exemplo, estão entre as cidades que mais geraram empregos. Rumo ao nordeste do país, na região entre o Recife e Maceió, há uma faixa onde um grande número de cidades fecharam vagas no ano passado. Já o Centro-Oeste é a única região que não registrou fechamento de vagas em 2012. Goiânia é a oitava cidade com o melhor saldo de empregos no país. A Nápoles e a parecida de Goiânia, no entorno da capital de Goiás, também estão entre as 50 maiores geradoras de emprego. O Brasil terminou 2012 com pouco mais de 1 milhão e 300 mil novas vagas formais de trabalho. O número é inferior aos mais de 1 milhão e 900 mil postos com carteira assinada gerados em 2011. E é ainda menor que os mais de 2 milhões e meio de vagas criadas em 2010. O TV Folha dessa semana está na cidade de Qom. Qom é um santuário xiita situado 130 quilômetros ao sul de Teherã e uma das cidades mais importantes do Islã xiita. É nessa cidade de Qom que o brasileiro Eliezer resolveu se instalar com a mulher e a filhinha de 1 ano e 5 meses. Eliezer acha que morando aqui no Irã, ele vai poder dar uma educação melhor para a filha dele. A gente está imigrando no caminho de Deus, para aprender da religião de Deus. A gente estava muito preocupado com a criação da nossa neném. Eu morava no Guarujá e ela morava em São Paulo. E quando a gente decidiu casar, eu fui para São Paulo justamente pela religião, que em São Paulo tem mais força do que na Baixada Santista. Só que mesmo estando em São Paulo, a gente viu que São Paulo não é o que a gente esperava, assim, para criar um bebezinho com a religião, com o costume direitinho, entendeu? BOO Al-Fajr E a fã E a bum Você pode ser Por que você conseguir Espera Espera O que vocês tiveram Vamos skype A liberdade que a mulher procura hoje no Brasil é uma liberdade, eu digo, ilusória, sabe? E no Brasil, as mulheres, assim, elas querem se mostrar. Elas querem mostrar que ela é mais bonita que a outra, então, assim, é um jogo. Não podem as feministas, quem for, não concordar, mas infelizmente a mulher brasileira é um objeto. Não adianta a gente discutir contra isso. Se a mulher não tiver aquele padrão de beleza, ela já é uma mulher inferior. Aí, em nome da democracia, dos valores, da liberdade, você sai e percebeu uma coisa errada. Você homem com homem, mulher com mulher, como você vai explicar isso para a sua filha, para o seu filho? Para isso. Vocês entendem que muita gente no Brasil pode achar isso muito estranho? As pessoas podem achar estranhos porque não conhecem o Irã de verdade. Eles conhecem o Irã que a mídia quer passar. Se o povo sentia essa atmosfera do Irã, muita gente vinha atrás. É a inocência da população. Você vê as crianças brincando na rua, brincadeira que a gente tinha em 85, que a criança hoje no Brasil não brinca mais. Você vê a inocência, você sai na rua, às vezes eu vou para a escola, a pessoa passa de carro, vê você a pé, para o carro para levar você, para te dar uma carona. Coisa que no Brasil isso não acontece por causa da maldade que a gente tem na sociedade. Como é que vocês imaginam ela daqui a 20 anos, 20, 25 anos? Ela, Deus quiser, constituindo uma família no caminho de Deus, uma família muçulmana. Deus quiser. Quando a gente fala para ela, mira, vamos fazer Allah Akbar, ela sabe que é a oração, ela levanta a mãozinha com o asam. Não tem como obrigar nenhum muçulmano. O filho, ele quer ser muçulmano. É lógico que a gente quer. Desejo, quer dar a base à muçulmana. E vocês pretendem voltar a morar no Brasil em algum momento? Deus quiser, porque a nossa intenção aqui é o quê? Estudar para levar a religião xiita, levar a verdadeira visão do que é o Islã xiita. Desde a primeira vez que eu vi ele, o meu objetivo foi ser igual a ele. Para mim, era o maior artista do planeta, sabe? Eu não sei lhe explicar, eu fiquei muito feliz. Uma coisa espetacular, sabe? Porque é o Michael, Michael Jackson.